Música Férias, hora de pôr o pé na estrada, mas antes faça a... Revisão Revisão Foi mal, gente Todas as estruturas dos nossos móveis, vou provar pra você como que gueta Vou provar? Eu vou provar pra você Eu vou proziar Poltrona, tem aparadores, mesa de centro, home pra completar o ambiente Além de acessórios como... Como, 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 como... Ha, ha, ha.